Olha para mim e diz-me o que tu vês Diz-me quem tu vês, não quem tu queres ver Serei para ti o que querias ter, o que sonhavas ter Mas se não sou eu ontem, era um corpo Mas agora estás de valor E se olhares para mim verás Eu só quero ser alguém Que te conquiste sem Segredos ou desejos Quero que tudo, que seja tudo Perdoe-te, olha para ti E diz-me quem tu vês Diz-me quem tu és, não Como dizem ser, ou como querem ver O que sai de nós saberá melhor Faz o teu caminho Não o meu Quero ser alguém Que te conquiste sem Se bem que sou que sei Oh, quero ter tudo Para lá pessoal Essas palmas Que te conquiste sem Bora portão Ei Ajudam Não sou apenas um corpo Não sou apenas um corpo Só vocês Quero ser alguém Lindo, bora Que te conquiste sem Oh, quero ser alguém Oh, quero ser alguém Que te conquiste sem Oh, oh Se bem que sou Lindo, sei Oh, quero que tudo Ora Que seja tudo Vocês Muito obrigado Porto Porto é a minha segunda casa Eu adoro Vocês são do caraca Só vocês e eu Está tudo pronto Cantem comigo Se o amor nos deixar A terra desabar E o tempo nos mudar Irei estar sempre aqui A chama se apagar A cidade não perdoar Quando não me ouvires cantar Eu não sairei daqui Se tu pensas em mim Como eu penso em ti Temos tudo então Pra poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Sei por onde seguir Que esperamos pra Querer voltar a ser só tu e eu Façam barulho pra não ver São vocês Bora Se o brilho acabar E o dia for demais pra dar E o nosso olhar não se cruzar Ficarei por aqui Ficarei por aqui Mas o amor já nos deixou Porque o mundo desabou Mas o tempo não mudou Mas o tempo não mudou Que foste para mim Ou seja Se tu pensas em mim Como eu penso em ti Temos tudo então Pra poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Sei por onde seguir E em ti Esperamos pra Querer voltar a ser Só tu e eu Esse próximo lá Bora Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu E mostramos depois Que nada se constrói Se que antes Tengas o quê? Se tu pensas em mim Como eu penso em ti Temos tudo então Pra poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Sei por onde seguir Que esperamos pra Querer voltar a ser Só tu e eu Porto Só tu e eu Só tu e eu Muito obrigado Porto Meu nome é Diogo Pissar Parabéns a todos os nomeados E a todos os premiados Uma salva de palmas para a nova era Até à próxima